Olá a todos, aqui é Marco Antônio Santos, agrometeorologista da Rural Clima e vamos para o nosso alerta agro-climático dessa quarta-feira, hoje dia 17 do 8 de 2022. Como a gente pode ver aqui na imagem satélite, a área de instabilidades já se encontram sobre grande parte da faixa central do Brasil, então Mato Grosso do Sul, São Paulo, Sul de Minas, com bastante nebulosidade nessa quarta-feira e uma nova frente fria começa a avançar aqui sobre o Rio Grande do Sul como era, como a gente já vinha comentando com vocês ao longo dos últimos dias. Então observe que há previsões sim de chuvas aqui sobre grande parte do Mato Grosso do Sul, metade Sul de São Paulo, Norte do Paraná e tempo aberto no restante do Brasil. E aí amanhã essa frente fria né, que está se formando sobre o Sul do Brasil, ganha intensidade e traz muitas chuvas a grande parte da região Sul do Brasil, inclusive Paraguai Sul do Mato Grosso do Sul, podendo ocasionar até temporais. Então muito cuidado aí para você que está no Paraná, Santa Catarina, Sul do Mato Grosso do Sul, que essas chuvas poderão vir com fortes rajadas de tempo, temporais e tudo mais né. E aí quando a gente avança um pouco a gente observa que na sexta-feira esse sistema chega aqui no Sudeste bem como também podendo ocasionar chuvas no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, na Bolívia né. E depois o tempo abre durante o final de semana e isso traz uma baita preocupação porque na retaguarda dessa frente fria uma massa de ar polar avança e no dia 19 e no dia 20, reparem, há previsões de geadas amplas em grande parte da região Sul, incluindo aí Paraguai, podendo até mesmo pegar algumas áreas do extremo Sul, do Mato Grosso do Sul e Sudoeste de São Paulo. Por que isso? eu vou mostrar aqui para vocês as linhas de pressão, reparem que no dia 19, eu vou marcar aqui um pouquinho antes ó, 19 na madrugada essa alta pressão que está aqui ó, quando eu tô mostrando, ela se intensifica e ó, essa é de 1034, ou seja, uma linha de pressão extremamente alta que pode levar a temperaturas negativas em grande parte das regiões produtoras do Rio Grande do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e Paraguai. Nessa região mais escura que é de 1024, não tem muita umidade, a temperatura, desculpa, não cai tanto, mas olha o que acontece isso na madrugada, na manhãzinha de sexta-feira, ou seja, dia 19. Mas olha como ela avança para a região mais sul do Brasil, no sábado de manhã ó, na madrugada do sábado né, e isso daí pode trazer geadas amplas sim, então muito cuidado. A única coisa coisa que está mais ou menos me deixando um pouco confortável é que há muita nebulosidade como a gente pode ver aqui ó, tanto na sexta-feira de manhã, quanto no sábado ó, sobre a faixa é aqui ó, sudeste, então essa nebulosidade pode fazer com que a massa de ar polar não consiga avançar tanto, a gente pode ver aqui quando coloca né ó, as linhas de pressão, que esse sistema vai ficar preso mais ao sul do Brasil, então impossibilitando que ela avance e traga aí frio para as regiões de café, cana-de-açúcar, tá? Mas vamos aguardar, vamos monitorar, porque se essa umidade for muito mais rápido e no sábado aparecer um tempo mais aberto, algo que não deve acontecer, a geada pode ser, pode pegar algumas áreas aí, tanto no norte do Paraná, quanto sul de São Paulo, horas de cana e café. Mas por enquanto, esse risco é mínimo, não vou falar zero, porque não existe zero na meteorologia, mas o risco é extremamente baixo, tá ok? Um grande abraço a todos, e até o nosso próximo vídeo.